E voada, e voada, e voada, e voada Lá onde eu esqueço da ex, quero viver isso mais vezes Se eu pudesse eu te juro, comia todas vocês Faz a filha e vem uma de cada vez E tá pra mim, deixar no sigilo, tá viu? Estoura um rito esse mês, fica sabendo que é vapo na tcheca Você explode, nós paga o programa e propõe uma festa Fica sabendo, fica sabendo, fica sabendo Alô, DF10, DJW, tudo lá Ela disse que dá sim